Doutor Vecina, você como homem, como é que vê o comportamento do presidente? Primeiro, não só o comportamento do presidente, mas esse cenário. Eu acho que esse cenário é o cenário da democracia. Nós temos que respeitar a vontade popular. O que nós temos que esperar dos políticos é que eles respeitem a estrutura da república. Disto é que eu tenho medo de ter uma trompice por aí. Este presidente não respeita mulheres, está na cara, ele já fez isso um monte de vezes. Espero que ele não consiga aprender a tempo com o Boric, recentemente eleito no Chile, graças às mulheres. Patrícia, e você, colega jornalista, como é que você vê o comportamento do presidente aí, como a gente assistiu, com aquele jeito dele de responder a não responder perguntas? É, eu acho interessante, além de como jornalista, como esse efeito da democracia, né? Como as mulheres reagem ao comportamento dele. Teve duas atitudes recentes do presidente. Primeiro, quando ele vetou a legislação que previa distribuição gratuita de absorvente para estudantes, para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tem muitas mulheres que, elas, meninas, que não vão para a escola porque não tem absorvente. E ele desmereceu isso e vetou a legislação. E também quando ele atacou a vacinação das crianças. Essas são duas coisas que são muito importantes para as mulheres. Isso se reflete muito na popularidade dele. E por isso, como a pesquisadora Marcia Cavallari estava dizendo, vai ser importante ver qual vai ser o reflexo do Auxílio Brasil também sobre a opinião das mulheres. Porque é elas que estão ali coordenando os gastos da família. No caso das jornalistas, a gente está cansado de ver isso, né? É muito frequente esse tipo de ataque dele.